O salto realmente é muito rápido. Em cerca de um segundo e meio, dois, no máximo, a gente realizou o salto inteiro. Nesse segundo e meio, a gente pensa em muita coisa. A gente resolve muito problema no ar. A grande diferença, eu diria, é que está no treino, no treino diário. A grande diferença, eu diria, é que está no treino.